O que é o isso? O isso é que o Coringa tá grávido. Ou seja, o Coringa pode matar, pode estrupar, pode mutilar, pode empurrar as pessoas de cima de um prédio, pode contar a final de filme, mas ficar grávido? Meu Deus! É óbvio que seria um branco, né? Isso aí já é o mínimo. Pode explodir as pessoas. Não é seu dia porque não era pra ser. Sim. Eu primeiro vi esse panel, eu pensava que isso tinha que ser fico. Ah, sim! Ah, sim! Aqui, tamo lembrando que o Coringa ficou grávido é cânon no multiverso, hein? É cânon no multiverso. Não sei se ele tá bravo. Aí ele tá, aí ele tá, isso aqui é muito bom. Aí ele tá preocupado, seguinte. Não, vocês podem até achar que é uma pegadinha, que é alguma brincadeira, mas não. Isso é real. Meu amigo, o Coringa não é real. Seu maluco! O Coringa é um personagem de mentira pra vender papel pra criança. Para de ficar... Nossa, cara. É nojento. Tá vendo como é que tem uma certa misoginia com a gravidez? O Coringa é barrigudo, grávido. É nojento. É uma coisa não natural. É muito doido. Eu acho que você está morto, eu acho que você está certo. Há o Joker, um homem biológico, por exemplo. Ah, tá. Por isso que não pode, porque ele é um homem biológico. Então ele não pode estar grávido. Os caras fazem isso de propósito, não é possível. Os caras fazem isso pra bater palma pra maluco. Pra pegar os incel tudo e capitalizar. Não é possível que o maluco comece a... É inacreditável. A Isabela comentaria muito melhor que a Isabela passou pela gestação. Ela sabe como é que é solitária a vida da gestante. O cara está revoltado que ela está pistolaço. Ela está prestada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. DC introduces Joker's new son with a surprise hero. The Joker has a brand new son with the surprise DC Comics character in a wacky new adventure starring the Clown Prince of Crime and an unlikely hero. The Joker has a brand new son with a DC Comics hero who wants nothing to do with the Clown Prince of Crime in The Joker, The Man Who Stopped Laughing number four, a spell from Zatanna where she states that no one else will ever be allowed to have his baby, leads to the creation of a monster that Joker claims is the magical hero's son too. Então, a Zatanna coloca uma maldição no Coringa, que faz o Coringa ter um filho. Ele acorda barrigudo, ele não fica nove meses grávido. Ele não está nem realmente grávido. Ele está amaldiçoado. É um feitiço que faz ele vomitar uma criatura, um monstro, que se parece com ele. Depois que... na verdade é uma lama no início. Mas a história não tem pena em cabeça. Então, Zatanna coloca uma maldição, basicamente dizendo que ninguém nunca pode ter seu bebê. Essa é a premissa disso. Então, em vez de evitar que ninguém mais de se casar com o Joker, ele é o que se casar com o Coringa... Seria muito mais difícil você amaldiçoar toda a humanidade, como o Doutor Estranho fez. Poderia dar uma incursão. Você amaldiçoar toda a humanidade de não conseguir gravidade do Coringa. Era mais fácil ter esterilizado o Coringa, na verdade, mas ela queria dar uma lição mais drástica. Ela queria que o Coringa tivesse uma... Pô, a Zatanna, cara. Não é possível. Com seu próprio filho. E eu realmente desejo que isso fosse uma brincadeira, mas não é. Aqui está. Dois do Coringa, aqui. O Coringa dorme numa cama com a coxa da Mulher Maravilha. Just like we said before, I think you're pregnant, I think you're right. This is after he gets out of bed, after that spell was done on him. And then you even have this scene here. Here's the next panel. Isso aqui ofendeu o cara pra caramba. Isso aqui o que mais ofendeu. É o Coringa na cadeira de obstetra. Que é uma coisa que eu acho bastante ofensiva, né? Mas para as mulheres. E foi ofensivo para o cara, pessoalmente, que ele não queria ver isso. O cara não queria ver essa imagem. Isso é muito Coringa, cara. Isso é totalmente o não ser esse do Coringa. Eu não sei por onde o bebê vai sair, mas eu aconselho que você comece a fazer força. Oh, provavelmente. Well, let's begin to push. Um, I pushed. Director Bones didn't do anything. Full degenerator, tabajara. Não, não. Degeneração total do pessoal assim. Caraca, velho. É só uma história de horror do Coringa. Qual é o problema? Uh, it ends up, like, forming into a child that looks exactly like him. And then he eventually goes to Zatanna and says, Look, Zatanna, this is our son. Isso é muito Coringa, cara. Eu não sei em que ponto degenerou o personagem. O Joker nunca trouxe crianças no mundo, dizendo que ninguém vai ter seu filho em vez de ninguém. Ele não só se sentiu amaldiçoado pela Zatanna, como ele adorou o filho dele. Falou que é muito bonito a cara dele, né? E o filho do Coringa é meio cara de barro, né? Ele é uma lama que se transforma no Coringa. E aí, ele fica grávido de uma criatura lama, e ele pega a criatura lama que se parece com ele, que vira um Coringuinha, e leva pra Zatanna e fala assim, Aqui seu nosso filho. Isso é muito Coringa, subversão total do que deveria ser um castigo pra ele. E ainda subobiário na qual eu pensava, hein? Ele pega a forma humana, ele pega o seu filho, Zatanna, e o introduce as suas. É uma cena bizarra, em uma história que é necessária para mostrar o lado mais do vilão. Isso é desgustante. Eu não acho isso... Primeiro, eu não acho isso bobo. Eu acho até muito divertido. Porque o tom da história é esse. Eu acho divertido, eu acho também até sinistro. É o negócio dele vomitar a lama e tal. Eu... Eu... E o que mais me choca, é o que exatamente está fazendo o cara ficar enojado. O que que é? É trazer o feminino para o masculino. É isso que está dizendo que ele é enojado. Porque não é possível que o cara está pensando, pô, o Coringa é nojento. O Coringa é puta nojento, cara! Caralho, o Coringa só faz coisa bizarra! O cara está acusando um roteirista de uma história do Coringa! Coringa! Ele está acusando um roteirista de um quadrinho do Coringa com liberdade total para escrever o que ele quiser, porque essa história não faz parte de uma cronologia, é uma história avulsa. Ele está acusando o criador de uma história do Coringa de pegar pesado demais. Garanto que o filme Coringa ele não achou pesado demais. Social justice por quê, meu amigo? Porque o Coringa fica grávido? Qual justiça social está em o Coringa ficar grávido? E nem grávido ele fica? O Coringa só fica bergudo. O Coringa fica bergudo e vomita depois. Nasce uma criatura de lama no estômago do Coringa, é isso que acontece. Ele acha que está grávido porque ele é o Coringa! Ele acha que ele está grávido, ele entra numa fantasia que está grávido porque ele é o Coringa! a caceta! É muito burro, meu Deus! Ou até uma agenda crípera só como... Que agenda, cara! Que porra de agenda é essa? Que conspiração maluca é essa? Que os caras querem colocar o Coringa grávido como uma forma de forçar identidade? De quê? com homens ficando grávidos no universo DC? Isso aí é a agenda globalista. globalista. Está vendo? A gravidez de um homem ela é tida como um demérito do homem. Com uma feminilização do homem. E isso é inadmissível. é a pior coisa que o Coringa poderia fazer. Você vê que a Zatanna está certa. Que ela castigou o Coringa da maneira certa. Porque se o Coringa pensa igual a esse cara aí não pensa. O Coringa levou na boa. Inclusive adotou a criança. que padrão seu filho da puta. Que padrão que você está vendo nesse negócio do Coringa ficar grávido. É uma história de um maluco. É uma história de um cara delirante. seu nome weird shit. Quem estão fazendo isso para? Quem está interessado em algo assim? A razão é que os freaks que estão fazendo isso, os loucos que estão trabalhando na indústria como artes e escritores, estão fazendo isso para eles mesmos. Essa é a única explicação. Eles estão tentando mudar todos esses personagens gays. Eles estão tentando mudar um monte de eles trans. Olha lá. Estão fazendo os personagens virarem gay. Estão fazendo os personagens virarem trans. O Coringa não virou trans. O Coringa não virou trans. Ele foi amaldiçoado. Você mesmo disse. ele vai mijar o filho, é isso? Ele vai mijar o filho. Ele vai cagar o filho, então. a coisa mais degenerada que você pode imaginar é um Coringa grávido. Você perceba, perceba vocês, que ele parou de se preocupar com o fato do Coringa vomitar uma lama viva que vira um Coringuinha. Que vira uma miniatura dele, o Minimin. O Coringa vomita uma gosma de cor de merda que vira que vira um Mini Coringa que ele adota como filho. E o cara achou mais absurdo o Coringa achar que está grávido. Isso é o mais bizarro, é o mais ofensivo, é o mais agressivo, é o mais nojento. É um homem grávido é mais nojento um homem grávido do que um homem assassino. Porque é um homem que vomita uma gosma marrom que vira um Minimin. E o cara esqueceu completamente o lado bizarro da história. Tem que ser bizarro mesmo, acho que o mais bizarro melhor fica. Essa é a proposta. Não é, o Coringa não é trans, cara. Ele não ganhou um corpo feminino e ficou grávido. Ele não ficou nove meses grávido. Transfobia total, misoginia, transfobia, é um bagulho todo junto, o cara fez um como. Capaz, capaz que eu vou te dar esse teatro, vou te dar esse cartaz. Não, 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 teatro, teatro, chama o teatro, Neila, que pra mim chega. Teatro. Eu vou te dar esse plantio. 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 Eu vou te dar esse plantio.